Olá, eu sou o Rafael Bevilacqua e esse é mais um 60 Segundos da Levante. Ibovespa fechou a semana com uma alta de quase 2,60 e a sexta-feira com uma alta de 1,40, descorrelacionado com os mercados lá fora. E a notícia boa veio do mundo político, como já falamos ontem, a notícia foi confirmada à noite, o Centrão vai apoiar o candidato Gerardo Alckmin, o que é bem positivo, está começando a se consolidar um candidato de centro reformista com apoio e tendo bastante tempo de TV. Isso é positivo, isso ajuda muito, já que sendo a favor das reformas, reduz o risco do país, o risco de fiscal para o ano que vem, isso anima os mercados e foi o movimento que a gente viu na Bolsa hoje. A Bolsa chegou a subir mais de 2%, aí caiu no finalzinho da tarde com uma notícia negativa do externo, o Trump se envolvendo em mais uma polêmica dessa vez pessoal. As bolsas lá fora cederam, aqui acompanhou um pouquinho, mas fechou em alta ainda, então tudo muito positivo, o dólar fechou cotado abaixo dos 3,78, uma queda de 1,5%. Pessoal, é isso, bom final de semana e até mais!